Estou louco, não é? E o paletinho? Ah, paletinho. Está entravando aí? Vamos lá, preparou? Vai! Meus medos me consomem todos os dias E ninguém parece me entender pra variar Eu tenho que lutar contra os meus monstros até superar Não posso fraquejar na escuridão Eu vou brilhar Eu quero chegar lá Preciso chegar lá Essa vontade que há em mim Ninguém jamais pode apagar Eu quero chegar lá Preciso chegar lá Essa vontade que há em mim Ninguém jamais pode apagar Meteoro em colisão Abrindo mentes Preparados pra explosão Meteoro em colisão Abrindo mentes Preparados pra explosão Nem nas ruas Segura essa informação Abro seus olhos E vejo o mundo afundado em corrupção Me diz quantos raps Me diz quantos raps passam na sua televisão Busco Busco verdade Busco lealdade Busco amor Busco o motivo do seu sacrifício Não quero acreditar ter sido desperdício Na minha caminhada eu te levo comigo E a cada verso que canto Busco o seu abrigo Tentando levar a voz aos oprimidos Ter esperança naquilo que eu acredito Mesmo que pra isso eu faça inimigos Eu assumo o risco pra te ter comigo Eu assumo o risco pra te ter comigo Tua leveza me habita Tua verdade me habita Tua bondade me habita Busco não errar e a informação eu devo passar Eu devo passar Eu devo passar Ah Uh 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 Uh